O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Nós vivemos num mundo, e no Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, no momento atual do Brasil, há muita intolerância. E a intolerância não é só no campo político, no campo pessoal, a intolerância por uma agremiação partidária ou por um clube de futebol. A gente vê, às vezes, as torcidas organizadas brigando uma com a outra, e já teve várias vítimas. Mas nós temos muita intolerância religiosa, e cada vez cresce mais nesse país. Ontem, por volta das nove meses, dia 7 de março de 2018, aconteceu comigo esse ato de intolerância religiosa. Como é que foi? Onde é que foi? Vamos situar primeiro o nosso web telespectador, Vinícius. Onde é que ocorreu isso? Isso ocorreu, João, no bairro Vila Maria, na cidade de TAPES, no caso aqui, quando eu estava fazendo um ritual em um determinado lugar, num cruzeiro público, na esquina da rua Argel Garcia Pereira, com ligação à Irene Gonzalez. É a Irene Gonzalez, onde eu moro, e eu estava nessa esquina da Argel Garcia Pereira. Você estava fazendo um ritual, foi largar uma oferenda? Isso, isso, fui largar uma oferenda, ofertar uma determinada entidade, quando uma vizinha desse determinado local, na esquina, saiu me agredindo, me ofendendo como batuqueiro, usou essa expressão, e informou que ia avisar a Brigada Militar. Sim, o que você fez nesse momento? Que hora era isso já? Isso era umas nove horas, nove e meia da noite. Nove horas, nove e meia da noite. Isso. Neste momento, eu peguei, fui, avisei meu responsável, chamei para perto de mim. A tua mãe? Isso, minha mãe, no caso, dona Vilma Zambuja de Lima, que está aqui na ocorrência policial também. Aguardamos ela chamar a viatura da Brigada Militar. Mas, por essa pessoa, essa determinada vizinha, a Brigada Militar não foi acionada. Neste momento, ela partiu para nós como, bem dizer, como arma, com um pedaço de mangueira enorme, para nos agredir fisicamente. Sim. Isso. Aí, eu fui acalmar a situação, fui para o lado dela até para segurar. E, neste momento, o marido dela, um senhor com, bem dizer, dois metros de altura, veio para o meu lado com um pedaço de pau, fortemente, entendeu? Para me agredir. Mas, neste momento, eu acalmei a situação, fotografei o local, fui até a delegacia da Brigada Militar. Falei com um soldado, que encontrei o número de celular dele na Vidras, que me orientou a procurar a defesa civil. A procuradoria, a defensoria pública. Defensoria pública. Aí, hoje, no dia 8 de março de 2018, que eu fui ali fazer a ocorrência, está aqui a ocorrência. Queria te agradecer, Vinícius, deixar esse espaço aberto aqui. Não, eu lhe agradeço, agradeço a toda a produção, os telespectadores que estão assistindo. E peço, afirmo, para que não sofram esse tipo de preconceito, vão atrás de seus direitos, vão atrás da sua liberdade religiosa, da sua opção sexual, da sua etnia. E procurem, não sofram esse tipo, porque sofremos muito. E se sofrer, denuncie, né? Denuncie. Denuncie. É o caminho. Denuncie. Legenda por Sônia Ruberti